E hoje, eu vou gravar aqui em live, então, eu parei de gravar com o voo no canal, galera. Só dá pra gravar com o voo no canal, aproveitar. Sacos, sacos, pausam, bicho, voltei lá, galera, porque esse vídeo faz ideia de vocês é muito fraco. Por isso que eu parei de gravar aqui de 4 meses. Até eu fazer assim, se esse vídeo bater 3 likes, eu nem vou dar like no meu vídeo, galera. Se bater 3 likes, eu o caramba, mano. Vou bater 3 likes. E, coitadil, eu gravar o King Beast. Se não, eu continuo criticando. Quero ver como vai ser a habilidade de 4 meses. Vamos ver essa, esses caras, quando só estão no Arquid do Rei. Galera, Arquid do Rei é uma habilidade muito apelona. É isso. Logo. O raquido é uma habilidade muito apelona, que não é uma história, mas tem essa habilidade. O jogo é a mesma coisa, só compra o buco, só compra o buco, só compra o buco, só compra o buco. O jogo é a mesma coisa, só compra o buco, só compra o buco, só compra o buco. O raquido rei galera, ele é tão apelão galera, tão apelão, que a distância sai lá daqui, até aquele boss ali ó, daqui sei lá, sério. Tipo, você tá aqui galera, a distância dele pega daqui, até aquele NPC mano. Eu não, do que mais, todos vão pvp no farm com outra boss, olha isso aqui. Daqui, daqui ó, daqui pega ali ó, pra ali. Tipo, eu esqueço spam mano, raquido aí, quase spam mano. O cara fica parado 10 segundos mano, muito apelão. E eu acho que o cara não devia nerfar, não é o que eu acho. Mano, devia nerfar não, se for pra nerfar. Por que é uma briga de custo 2.500 bucks mano, o placacete erradinho faz. Chica tá doidão mano. Não, não vai foda não. Deixa eu testar o hack do rei pra vocês verem mano. A distância. Pera, detalhes tá bom. Ué? Mano, foi dessa vez, peraí. Aí galera, eu acho que não pega. Galera, deixa o like e se inscreve no canal, deixa o sininho hein. O que é importante é as etapas. Mano, não pega velho, não sei porque não tá pegando. Olha daqui galera, daqui pegou. Eu acho que eu não posso tá muito longe. Eu quero ir demais né. Tinha que tá um pouco mais perto. Olha lá mano. 10 segundos parado. Sim galera, o cara pode usar um soro pra fugir. Tipo, se ele for pego, ele fica 10 segundos parado. Ele pode se teleportar pra outro lugar, menos parado. Só que ele não vai conseguir se mover. Então não adianta nada. Só que vocês que vão de um golpe. Galera. 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 Vai muita pena. Não comprando. É uma carniça, velho. É uma carniça, velho. Esse lag. Olha o lag comendo, velho. Senhora. Vamos ver o teste. Aqui pega, certeza. Mais um teste. Outro teste. Esse lag comendo é difícil. Nossa, velho. Pegou em todo mundo. Ah, menos aqui. Nossa, velho. Galera. Muito apelões. Hack do rei, mano. Exercita. Usiais. Musiais. Usiais. Musiais. Usiais. Galera, vocês viram o hack do Eman? O que vocês acharam? A distância, os detalhes Se ele é roubado ou não Porque, tipo, eu acho roubado Por causa da distância, o carregamento E 10 segundos parada, mano, é muita coisa Dá pra você fugir, trollar os caras Dá pra você Fazer um período da hora É isso Vamos ver Vamos ver se pega ele ali, ó Vamos ver de novo Vamos ver de novo Então, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Galera, o que você... Qual você acha mais bonito aqui do rei? Aquele vento ali, que vai reto assim Vou colocar a bola branca Que é onde é a área de efeito Vamos ver, vai Eu tô mais ou menos vaga Mano, quero fazer uma trollagem agora Gravão 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 A CIDADE NO BRASIL